Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bete Nacional, coletiva com o jogador Pavani. A gente começa aqui as perguntas do Paulo Cacheado da Rádio Clube. Pavani, um abraço. Prazer em tê-lo aqui na coletiva. Você é um dos jogadores importantes para esses jogos contra a equipe do País Andor. Pedro, vaga para disputar a decisão da Copa Verde. Continua. A luta continua. E o que fazer para a Pavani neste jogo de amanhã, depois sabendo que tem domingo uma outra decisão? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu acho que temos que ter a calma, a tranquilidade, que está tudo em aberto. Não foi porque perdemos esse jogo agora que eles são favoritos. O clássico para mim não tem favorito. Vence o que erra menos, o que ter a calma, o que ter a paciência, o que fizer o gol. Eu acho que temos que se cobrar sim, que fomos mal no jogo. Tem muitas coisas para corrigir, estamos corrigindo já. Para que amanhã entramos ligados, focados, para buscar essa classificação para a final da Copa Verde. Naquele jogo, você concorda que a arbitragem influenciou em alguns lances? Sim, eu acho que sim. Eu acho que teve muitas faltas que eles davam para o Sandu, que para nós não era. Teve uma falta que o João Vieira fez em mim logo no primeiro tempo. Ele levou o cartão. Logo em seguida, ele fez outra falta em mim, que a gente tome a barriga. O juiz deu a falta, não deu o segundo cartão, não expulsou. Fomos para o intervalo, voltamos para o segundo tempo. Ele matou uma jogada que o Matheus Anjos ia sair para frente, contra-ataque nosso. Ele não deu o segundo amarelo de novo para o João Vieira. Logo em seguida, ele expulsou o Natan com a segunda falta que o Natan fez. O Natan levou um segundo amarelo. Aí ele expulsou o Natan. O treinador do Paysandu logo em seguida já tirou o jogador deles para não ser expulso. E eu acho que ele prejudicou demais o nosso time. Minou muito o nosso jogo. O nosso jogo que era um jogo rápido, igual foi o primeiro jogo da semifinal da Copa Verde. Nós impôs o nosso jogo, acho que ele minava muito nós, não dava as faltas. E eu acho que ele prejudicou o nosso time, sim. Esse jogo de amanhã é uma outra competição. O jogo passado, que você está se referindo, é do título paraense. E eles estão com um placar de dois gols na frente do Clube do Remo. E para esse jogo de amanhã, que pode levar o Clube do Remo a decidir a Copa Verde, hein, Pavane? Sim, é muito importante para nós, para voltar a nossa confiança, para nós voltar a jogar bem. Para que podamos chegar na final da Copa Verde. E ficar mais forte ainda para o segundo jogo da final, que para mim está tudo em aberto. Pavane, Bruno Amantes da TV Liberal, boa tarde. Jogar contra o maior rival várias vezes, talvez deixe vocês conhecendo mais o time deles e vice-versa, né? Então, para o terceiro jogo, não tendo tanto tempo para se preparar, já sabe o que vai enfrentar, já sabe o que tem pela frente. E aí a questão dos treinos é só pelo ajuste mesmo? Ou você já começa a pensar, olha, eles jogam desse jeito, a gente pode treinar uma jogada assim para quebrar o esquema tático deles? Como é que é? Sim, para mim, é primeiramente boa tarde. Para mim, eu acho que clássico assim é no detalhe, quem errar menos vai ganhar. E ter a coragem de jogar. Para mim, clássico é clássico, quem errar menos vai sair vencedor. Para finalizar da minha parte, torcedor, claro, quando perde o repas, fica muito chateado, vem aquelas desconfianças. Qual recado que tu deixa para a torcida azulina? Não deixar de acreditar em vocês, não só nesses dois repas, mas para o restante da temporada. Eu acho que nós vimos uma sequência boa aí com o professor, foi o primeiro jogo que ele perdeu. O meu recado para eles é ter a tranquilidade, a paciência, que amanhã vamos fazer um grande jogo, igual fizemos na primeira semifinal da Copa Verde. Vamos ter a tranquilidade para jogar, chegar na frente e caprichar para fazer o gol, para nós sair com a vitória. Obrigado, Pavlânia. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima. Obrigado, Pavlânia. Obrigado, Pavlânia. Obrigado, Pavlânia. Obrigado, Pavlânia. Obrigado.